Nós vamos louvar ao Senhor, a Ele seja a glória Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Através eu posso ouvir O grande coral Cantando a canção Dizendo que já vem a salvação Estes são dias semelhinhas Pregando a palavra de Deus E estes são dias de Moisés Justiça reinando outra vez E estes são dias de hoje O mundo vive em escravidão Mas nós somos os pregadores Anunciando a volta do rei Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Através eu posso ouvir O grande coral Cantando a canção Dizendo que já vem a salvação E estes são dias Estes são dias de Ezequiel Os ossos voltaram a viver E estes são dias de Davi Perdendo o tempo de louvor E estes são dias da seima Os campos já brancos estão E nós somos trabalhadores Realizando a colher E estes são dias de Ezequiel Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Através eu posso ouvir O grande coral Cantando a canção Dizendo que já vem a salvação Ele vem Ele vem Brilhando como o sol Voando sobre as nuvens Através eu posso ouvir Um grande coral Cantando a canção Dizendo que já vem a salvação Fique de pé em nome de Jesus e diga Não há outro Não há Deus como Jeová 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 Tão lágrimas como Jeová Ele vem, ele vem Tanto como o sol Voando sobre as nuvens Mas no vento eu posso ouvir Um grande coral Tanto uma canção Dizendo o que já vem A saudação Um grande coral Dizendo o que já vem A salvação Maranata Ora vem Senhor Jesus Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus